Literários, vamos conversar hoje sobre um livro interessantíssimo, pessoal. Os Ovos Azuis da Serpente, do Roberto Marcos. Gente, gostei bastante da leitura, né? Já aviso aqui pra vocês. E mais uma coisa, vamos ter sorteio de três exemplares, então, desse livro aqui, tá? Gente, que o Roberto vai mandar direto pra vocês. No final do vídeo eu explico como vai ser o sorteio. Super fácil, super simples, né? Aqui é papo reto, né, gente? Mas vamos lá, então, sobre o que que fala esse livro gorducho aqui. Mas ele tem uma super fonte, tá? Ele tem uma fonte bem grandona aqui. Apesar de ser gorduchinho, dá pra ler bem tranquilo, tá, gente? De uma forma geral, tá? Quando eu recebi o livro, eu não sabia o que pensar dele. Não pensei, é um suspense, é um drama, vai ser um policial, um thriller. O que que vai ser esse livro? Né? Fiquei bem curiosa. E aí, conforme eu fui lendo, eu acho que ele é, assim, um suspense, com uma alta carga dramática da vida real. Sim, e eu, né, alguns de vocês já sabem que tudo que lida com a mente humana, com o comportamento humano, me chama muito a atenção. E esse livro é sobre isso, tá? Então, assim, pessoal, a escrita do Roberto, ela é bem peculiar. Eu vou ler uns trechinhos aqui pra vocês terem uma ideia, mais ou menos, de como é a escrita dele. É um livro que ele é um pouco devagar, ele é um pouco denso, mas vale a pena, pessoal, vale a pena mesmo, tá? E ele vai entregando as coisas, assim, pra nós de uma maneira muito sutil. Ele não é direto. Ele não vai direto ao ponto. Ele vai revelando aos pouquinhos e deixa muita coisa subentendida, que a gente vai, daí, percebendo conforme a gente vai avançando na leitura, tá, gente? Mas uma coisa também, assim, de uma forma geral. Ele não tem, necessariamente, uma trama. Não tem, assim, algo que vai acontecer, algo que vai se desenrolar. É estranho, né? Mas, mesmo assim, é estranho pensar nisso, né, sobre uma história, mas, mesmo assim, a leitura prende muito a gente. Demais. Mas, então, Bárbara, sobre o que é esse bendito livro? São as histórias, a vida de quatro personagens, tá? Quatro moradores de um antigo edifício que se chama o Parque dos Pardais. Então, tem quatro moradores bem pitorescos morando ali. Todos eles vieram da mesma região, do interior de Minas Gerais, eu acho que é Ribeirão das Onças o nome da cidade. E esses quatro personagens são verdadeiros misantropos. Eles ficam reclusos dentro de casa. Não saem, não têm convívio com outras pessoas. E não querem convívio e contato com outros seres humanos. Vivem reclusos nesse prédio. E tem um zelador, né, o porteiro ali, que ele fica muito curioso com a vida desses personagens, mas como nenhum deles dá abertura pra que esse porteiro converse, puxa um papo, ele fica na dele, fazendo as conjecturas dele, mas ele não se mete. Pra vocês terem ideia, tem um personagem aqui, o Benjamin, que ele pega o elevador, pessoal, no segundo piso, só pra não esperar o elevador no andar de baixo, pra que não dê tempo do porteiro puxar papo com ele. Então, ele sobe as escadas até o segundo andar pra poder pegar o elevador e ir lá pro sexto andar, que é onde ele mora, pra vocês terem ideia. Então, todos os personagens são bem estranhos. A gente vai ter aqui, pessoal, Bela Flor, deixa eu ver direitinho aqui, tem um cada capítulo, apresenta os personagens pra nós. Vai contando a vida deles pra nós. E conforme a gente avança na leitura, a gente vai descobrindo segredos insuportáveis, coisas muito sérias que aconteceram na vida de cada um deles. Então, eu cheguei ali pela página 200, um pouquinho antes de chegar na página 200, e eu pensei, peraí, só um pouquinho, eu tô perdendo alguma coisa. Porque eu vi que, cadê a trama? Não tem um mistério, não tem uma trama. O que que tá acontecendo aqui? Eu tô só lendo sobre os personagens. E aí, eu voltei pro início do livro e li um pouquinho o início de cada capítulo que falava, né, que fala de cada um deles. E aí, aí abriu minha mente. Então, eu já vi com uma dica pra vocês, leiam com atenção, nome, descrição, assim, a família de cada um desses personagens, que vocês vão aproveitar muito mais a leitura, vocês vão ficar muito mais curiosos. Porque quando eu voltei e li esses trechinhos, muita coisa eu vi, ah, tá, agora eu tô entendendo o que que tá acontecendo. Porque todos eles estão extremamente ligados um ao outro. Então, deixa eu ler aqui pra vocês o nome deles, tá? A gente vai ter a Bela Flor, que é a moradora ali de... É um andar, é um apartamento por andar. Então, eles ficam bem, assim, sem contato com eles mesmos ali dentro. Então, né, um vizinho por andar. Tem a Bela Flor, a caçadora de prazeres. Aí, tem um outro personagem aqui, que é o Benjamin, se vocês perceberem, é BBBB. Tá? Fica uma dica aí, não vou mais dar dica nenhuma pra vocês. Tem o Benjamin, o fazedor de dinheiro. Então, o Benjamin é o que mora lá no último andar, no sexto andar, esse que, né, sobe as escadas pra pegar o elevador. E o fazedor de dinheiro, porque ele é uma Jota. E ele ficou extremamente rico. Ele é muito rico. Mas aí, a gente vai avançando na leitura, e a gente vai vendo que... A gente vai entendendo sobre o passado deles, essa coisa toda, né? Mas a gente não sabe nem o que eles fazem dentro dos seus apartamentos. E o livro é tão bom, tão bem escrito, que apesar de não ter essa trama, não ter esse acontecimento, não ter alguma coisa que vá, assim, tome um rumo, A gente também não sabe o que eles fazem dentro de casa, por que eles são tão reclusos, mas a história de cada um deles é tão boa, assim, tão emocionante, tão real e tão dramática, que é isso que nos pega na leitura. Pelo menos comigo foi assim, né, gente? Eu gosto muito de estudar o comportamento humano, a psique humana, enfim. Então, a gente tem o Benjamin, né, que é o fazedor de dinheiro aqui. Nós temos também a Bizet, deixa eu ver o apelido dela aqui, qual é, Aprendiz de Bruxarias, e nós temos o Bento, o Quase Morto. Mas os dois grandes protagonistas aqui, que tomam a maior parte da narrativa, é a Bela Flor e o Benjamin. Então, a Bizet, ela lida, assim, com um livro antigo, que é a herança da avó dela, sobre bruxarias ali, magias, poções, coisas assim. Também não sai de casa, é uma reclusa. E nós temos o Benjamin. O Benjamin não, gente, o Bento, o Quase Morto. O Quase Morto, Quase Vivo. Porque ele é um cara, assim, que pouco aparece, e ele é, assim, muito, pelo que entendi, deprimido, melancólico, uma pessoa que se arrasta pela vida, né? Então, nós também não sabemos o que que ele faz dentro do apartamento, como que ele vive, enfim, né? Mas a gente tem um leve, uma leve pincelada de que ele é esse cara, assim, meio, meio depressivo, alguma coisa assim. Porque até o porteiro fala que, ah, ele está lá arrastando os pés dentro de casa e não sai de dentro de casa, tá? Então, quem toma a maior parte da narrativa é a Bela Flor e o Benjamin. Então, vai ser muito bem contada a história deles aqui. E tem umas partes, assim, que eu achei muito chocantes, tá, gente? E fiquei curiosa pra saber o desfecho, né, desses personagens. Mas, como eu falei pra vocês, ali pela página 200, quando eu fiz esse retrocesso de dar mais uma lida no começo, ali eu já entendi, já percebi que rumo o livro ia tomar, tá? Então, aqui, da Bela Flor. A Bela Flor, ela morava, então, como esses outros em Ribeirão das Onças e saiu de lá pra morar em Santa Clara dos Cristais, que é uma cidadezinha maior. Junto com esses outros quatro, também, saíram de Ribeirão, esses outros três, saíram de Ribeirão das Onças e foram morar no prédio ali em Santa Clara dos Cristais. Então, quando ela saiu de casa, os pais ficaram muito indignados com isso. E aí, abre aspas, tá? Desde que se mudou para Santa Clara dos Cristais, Bela Flor, vítima dos que levavam e traziam pacotaços de fofoca fermentada pela maldade e pelo fascínio doentio de se dar notícia e que fere. Olha que diferente a escrita dele, né, gente? Caíra no desamor dos pais. Estes, por não entender o controle que lhes fugira das mãos, deram-se a rejeitá-la por conta das opções nem um pouco convencionais que a filha assumira. Aliás, nem precisou de muito para que os velhos lhe pronunciassem o nome nunca mais, nem por força de um breve descuido. Então, aqui, vocês já veem como é a escrita dele, ela é bem legal, bem interessante, bonita, e vocês percebem também que ele não entrega direto. Dá para ver perfeitamente aqui o que que a Bela Flor saiu em busca do quê, mas ele não vai dizer ah, ela é uma prostituta, ela é uma garota de programa. Não, ele deixa tudo isso bem sutilmente nas entrelinhas, de uma forma muito, não explícita, mas que a gente entende bem, né, gente? Não é um livro difícil, por favor, não pense em isso. E aí, eu separei um outro trecho aqui da avó, dessa bruxa, da avó da Bizê, né, que essa senhora, ela viu algo, gente, estarecedor, assim, o horror dos horrores, né? Claro que eu não vou falar para vocês o que é, mas isso mexeu muito com essa senhora e ali eu vou ler mais um trechinho para vocês do livro. Depois que ela viu essa cena, né, que ela presenciou esse absurdo. Aspas. A descoberta pôs diante da sua vida uma noite sem fim, fazendo-a desejar uma descalculada viagem ao esquecimento ou uma excursão sem volta aos domínios da loucura. Ao defrontar-se com cena animalesca, satânica, preferiu mil vezes ter vindo ao mundo em plena escuridão. Até me arrepiei, gente, considerando que até Deus, mesmo ele, com toda a sua generosidade e o seu poder de tudo perdoar, desmoronaria diante de tamanha imundice, como mensurou a Beata. chorou durante noites e noites, arremetida de um tremor que a impedia de segurar o caneco esmaltado seu fiel companheiro, inclusive para engolir o chacalmante que ela mesma prescrevera, contrariando um médico amigo da família, coincidentemente dono da única farmácia do lugar. então essa senhora presencia algo terrível, terrível, e ela fica desse jeito, né, inclusive ela faz algo, né, contra ela mesma por conta dessa cena vil, a vil tante que ela presenciou e que eu já digo para vocês, não é nada fora da realidade, infelizmente é algo que existe, é algo que acontece, tá, então pessoal, deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa, eu acho que é isso, tá, no geral é a história desses personagens, a vida, os traumas, os segredos, como ele diz aqui na orelha do livro, é as verdades intoleráveis, os castigos, o Benjamin, ele participa de uma cena muito grotesca também, durante a adolescência dele, e os pais castigam ele de uma forma mais grotesca ainda, então ele sai de casa, ele vai morar com os tios numa fazenda, e aí que ele estuda e vai para a faculdade, depois se torna um agiota, então todos esses quatro personagens tiveram assim, um destino muito triste por conta dos traumas da infância, tá pessoal, é mais ou menos isso o livro, então é um drama bem real mesmo, e triste também, mas a leitura é formidável, gostei demais, e tem então um acontecimento para o final da história, que vai mudar a narrativa, deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisinha aqui, tá gente, para ler aqui para vocês, gostei gente, recomendo então os ovos azuis da serpente do Roberto Marcos, e quanto ao sorteio pessoal, sorteio, vamos fazer assim, uma coisa bem simples, bem direta, sem blá blá blá, me sigam lá no Instagram, e cada foto lá que eu postar desse livro aqui que eu li, eu vou colocar uma fotinha oficial, tipo sorteio dos três exemplares, e aí vocês só colocam nos comentários eu quero, pronto, me sigam, no Instagram, coloquem lá quando você, os ovos do sorteio, coloquem embaixo eu quero, que eu vou entrar em contato com vocês em box, para pegar endereço tudo direitinho, que o Roberto vai mandar para vocês direto daí, tá bom pessoal? Três exemplares de um livro incrível, uma leitura que é um pouco devagar, é um pouco densa, mas é porque é uma leitura boa, bonita, bem escrita, bem desenvolvida, é uma leitura, uma escrita inteligente, tá? Nos vemos no próximo vídeo, tchau, tchau! tchau, tchau! tchau, tchau! tchau, tchau, tchau! tchau, tchau, tchau! tchau, tchau, tchau!